Tu, 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 tu aos molhos, nem tiveram tempo para fechar os olhos. Eles bem sabiam dos bancos da escola, como os homens dignos sucumbem na guerra. Lá sabiam, sabiam, a mão firme, empunhando a espada ou a pistola, morrendo sem ceder, nem um palmo de terra. Pois é, mas veio lá a bomba, fulgurante como mil sóis, não nos deu tempo para serem heróis. Eles bem sabiam que o último pensamento devia estar reservado para a pátria amada. Lá sabiam, sabiam, mas veio lá a bomba e destruiu tudo num só momento, não nos deu tempo para pensar em nada. Agora, na berma da estrada, uns 500 metros, são 500 mortos com os olhos abertos. Não, não diz aqui? António Giniá. António Giniá. O toque estrela do teu vídeo. Não, ficou. Muito bem.